E aí pessoal do canal TecnoDia, no vídeo de hoje, tutorial rápido aqui de como ativar a função HDR, que é o modo vívido, fotos com maiores qualidades, mais nítidas, aqui no celular Samsung. Já dá o like, se inscreve e ativa as notificações do canal TecnoDia. Para você chegar até essa opção, ativá-la, colocar as fotos em HDR, você vai vir aqui em câmera, aplicativo da câmera, configurações e desce aqui, escolhe a opção HDR vívido. Você pode só ativar aqui, ou pode clicar aqui e entrar dentro da pasta, e vai dizer para você aplicar quando necessário, ou aplicar sempre. Se você deixar aqui, aplicar sempre, todas as fotos suas serão em HDR. Agora, só quando for necessário, aí você vai deixar essa opção, aplicar quando necessário. Isso é quando uma foto está precisando de uma cor maior, você vai tirar foto em algum lugar que não tem muita luz, e ele vai aplicar esse modo aqui. Ou se quer deixar desativado, não, quer utilizar esse modo, deixa desativado. Beleza, gostou da dica? Dá o like, se inscreve e ativa as notificações do canal. Vou ficando por aqui, até a próxima.